Oração do Reikiano Que a energia Reiki atue agora de forma grandiosa em minha vida, equilibrando meu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Senhor da luz e do infinito amor, somente hoje evito a raiva. Vibrarei na energia da luz, da paz, do amor, cuidando da vida, da minha harmonia, de meus semelhantes irmãos e do meu grande corpo, o planeta Terra. Que a energia Reiki purifique e ilumine minha mente e a mente de todos que eu venha a tratar. E assim, possa, em condições melhores, abandonar o excesso de preocupações e viver o hoje confiando no ritmo da vida. Poderosa fonte de amor e luz, conectada com essa energia universal, unindo o Espírito com a matéria. Agradeço a mente cósmica, agradeço a vida por todas as bênçãos, minha gratidão aos meus mestres e a todas as oportunidades e experiências vividas como instrumento dessa sagrada energia divina. Que o amor e a sabedoria possam atuar cada vez mais e, nessa grandeza de sentimentos, reconhecer o valor do trabalho honesto. Tudo é energia. Que eu viva esse dia, a luz do amor, da gentileza e do cuidado com todos os seres vivos. Eu sou o amor, eu sou a harmonia, eu sou a saúde, eu sou o equilíbrio perfeito. Eu sou a doação, eu sou o entrega, eu sou o canal de energia rica. Eu e o Pai somos um.